Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e hoje eu vim mostrar para vocês algo incrível. Bom, eu conheci uma loja meio que por um acaso, um dia de meio dia fuçando no Instagram, que é a loja Yupa Candy Club. Gente, só o nome já é uma coisa linda. Esse nome lindo vocês já devem imaginar que aí vem coisa boa, né gente? E vem mesmo. Então, a Yupa Candy Club faz kitzinhos todos os meses com doces do mundo inteiro, gente. Olha que maravilha! Aí vai vir aquela pessoa me dizer Bom, Jéssica, eu tô fitness esse ano. E, gente, eu também estou fitness, mas comer doce de vez em quando não vai fazer tão mal assim. E é até bom para dar aquela relaxada, acreditem. Então, eu vou mostrar para vocês todos os docinhos e vou experimentar. Então, vamos ver o que vai dar esse vídeo, gente. E eu pretendo todos os meses gravar um vídeo assim, pois eu sei que vocês gostam de vídeos com coisas diferentes, culturas diferentes e tudo mais. Tem um gato detonando o meu puff de sapato. Gente, o meu puff é lindo e o meu gato tá arranhando ele. Eu comprei um arranhador para o meu gato e ele não quer. Mas o meu sapato em forma de... não, o meu puff em forma de sapato ele quer. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a página e o Instagram da Yupa Candy Club. Gente, tô amando falar esse nome. Para vocês que quiserem conhecer um pouquinho melhor e tudo mais. Agora vamos à... Hora legal. Hora legal, não comandou o vídeo, tá? Agora vamos à parte legal do vídeo, que é experimentar, minha gente. Bom, antes deixa eu falar para vocês que, sério, eles são super atenciosos. Eu realmente me encantei. Eles mandaram uma cartinha, primeiro dizendo que com todo carinho para a nossa querida amiga e cliente, Jéssica, tal, tal. Nós da Yupa Candy Club desejamos a você um maravilhoso e iluminado dia. Eles colocaram aqui os post-its com a hashtag que pode ser usada, que é a hashtag momento relax e hashtag universo Yupa. Achei demais, gente. E, além disso, eles mandam uma cartinha também explicando cada doce, o que é ótimo, porque, sério, vem em outra língua, né? Como é que a gente vai entender? Então, facilita bastante. Eu vou ler para vocês a cartinha e daí eu vou mostrando cada doce, tá? Então, olá, Jéssica. Parabéns por adquirir. Adquirir, gente. Eu estou falando as coisas e agora o cachorro começou assim. Olá, Jéssica. Parabéns por adquirir. Adquirir. Gente, eu estou falando certo adquirir, tá? Não sei. Mas vocês entenderam. Parabéns por adquirir o box de fevereiro de 2017 da Yupa Candy Club. Dentro do box, você encontrará delícias como... Vamos começar a pegar as delícias. A primeira delícia já é uma coisa que eu amo demais, gente. Olha isso! Chocolate polonês e do Edel. E do Edel. É isso. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Ai, gente. Minha unha está feia, tá? Deixa eu esconder minha unha. Sucesso na Europa. Sabor creme brûlée. A sobremesa mais tradicional francesa. Então, vamos experimentar. Ele é chocolate amargo por fora. E dentro daí tem... Tipo, um doce de leite, um caramelo. Gente, que delícia. É que eu nunca comi creme brûlée, né? Então... Esse deve ser o creme brûlée. Gente, estou querendo internacionalizar tudo. Até o creme brûlée. Muito delícia, gente. Sério. Hum... bonitinho aqui. Agora, vamos para o segundo item do nosso kitzinho. Os incríveis palitos POC. Deixa eu pegar aqui os palitinhos POC. Que é estes aqui. Muito demais. Tudo escrito em japonês, gente. Sabor chocolate. Febre japonesa desde 1965. Eu nem era nascida ainda. Então, vamos abrir aqui. Olha só! Essa é bem mais prática. Gente, isso aqui... É uma coisa que eu nunca vi para abrir. Olha isso! Abre totalmente diferente. Tá. Daí, ele vem assim. Essa parte de baixo come também? Hum... Ai, sério. Bem bom. Esse terceiro item também é de arrasar. Terceiro item. Chocupay. Um bolo semelhante ao alfajor. Que consiste em duas camadas redondas de bolo. Com recheio de marshmallow. E cobertura de chocolate. E coberta de chocolate. Produto bastante consumido na Coreia do Sul. Olha que interessante, gente. Ai, que delícia. Hum... Olha, gente. Dá para ver o marshmallow dentro. Ai, adorei essa ideia. Ele substitui... Realmente é como se fosse um alfajor. Então, eles substituem o creme que iria dentro do alfajor por marshmallow. Sério. Tem gente muito criativa nesse mundo, né? Vamos combinar. É, sinceramente, um dos que eu mais estava curiosa. Refrigerante com o de maior sucesso nos Estados Unidos, Dr. Pepper, não sei como é que se fala. E sua edição com o Real Sugar, açúcar de verdade, feita em comemoração aos 135 anos da marca. Ah, adorei, gente. Vamos ver. Quer dizer, adorei não, né? Nem experimentei ainda, mas... Ai, gente. Estava com sede já. Olha, vou dizer para vocês que eu gostei mais do que o refrigerante normal. Ele não é. Quer dizer, ele é doce. Eu já não sei mais se é doce, porque eu já comi muita coisa doce. Então, eu não estou conseguindo mais distinguir. Mas ele tem um gostinho muito bom. Sério, eu gostei. Gostei bastante. Está aprovado. E agora, o quinto it... O quinto it do meu kit é Balas Nobel. Soda. Cola e limão. Famosas balas ácidas japonesas. Ai, 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 ai. Duvidamos você não fazer careta aprovada. Vamos ver, né? Ai, mas eu só vou escolher uma, tá, gente? Eu achei que ela era mole. Gente! É forte mesmo. Gente, vamos ao último item que é apaixonante. Delicioso brinde. Kit Kat sabor framboesa. Kit Kat. Eu amo Kit Kat. Exclusividade vendida com edição limitada no Japão. E aqui está o nosso Kit Kat. Kit Kat. Vamos experimentar, né? Bom, gente. Tenho que ser sincera. É a pessoa que não consegue mentir, né? Prefiro Kit Kat brasileiro. Kit Kat brasileiro. Não sei se é brasileiro, mas prefiro de chocolate. Eu nunca tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil. Então, para mim, isso foi uma ideia maravilhosa. E eu simplesmente super indico para vocês. Então, não esqueçam que eu vou deixar aqui embaixo a página, o Instagram, da Iupa Candy Club, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar em gostei e compartilhar com os amigos e amigas para me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Se inscreve logo. Assim, você recebe todas as novidades sempre. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo.